Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizada na sexta-feira, 19 de outubro, a 12ª rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Arroio Codebal venceu a Escolinha Guimarães por 11 a 0. E a equipe Santos venceu a equipe Palmeiras por 1 a 0. Com o encerramento da 12ª rodada, a classificação ficou assim. A equipe dependente lidera o campeonato com 22 pontos. Em segundo lugar, está a equipe Lojas Teteia com 19 pontos. E em quarto lugar, a equipe Arroio Codebal com 19 pontos. A semifinal ocorre nesta sexta-feira, 26 de outubro, a partir das 20h do Norte Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.